A CIDADE NO BRASIL Este site parece que foi desenhado em 1947. Isto é tipo uma relíquia, parece um fóssil. Anastácio, pois está à venda na internet. Deixa de tretas, vais ajudar-me ou não? Bom, então olha. Isto aqui diz que os bilhetes vão ser colocados à venda às 11 horas. Estás a ver? Quando forem 11 horas em ponto, carreguas ali. Será que isto ainda vai demorar muito? Deixa eu ver que estamos ocupados. Acha que é fácil tratar das finanças de um país? É que há aqui quem tenha mais coisas para fazer, percebe? Você quer mesmo irritar quem vai estar a olhar para a sua declaração de impostos? Epá, mas o que é que é um barrenque do inferno? É uma aldeiazinha no Alentejo, um clube de futebol. Tu queres dizer que estás todo nervosinho por causa de uma porcaria de um jogo de terceira divisão? É isso, Anastácio? Deixa-me que te diga uma coisa. Esses clubes que gastam milhões de euros na compra de um tipo qualquer, com o cabelo cheio de gel, para o venderem seis meses depois, antes do desgraçado saber sequer em que cidade é que está? Sim. Isso não é futebol. Ah, não? Não. Queres saber o que é que é futebol? E tenho a opção? Posso escolher se quer saber ou não? Alguém aqui sabe o que é o futebol? É um desporto. Um desporto. Não um negócio, não um programa de televisão, não um lugar para passagem de milionários. É um desporto, Silva. O futebol são horas passadas ao sol, rapazes que esfolam os joelhos em campos de terra abatida, e uma união tão grande entre adeptos e jogadores, que toda a gente sabe o nome de toda a gente. E neste verdadeiro futebol em que os holofotes não contam para nada. Quem manda são os leões da Alcochete. Quer dizer, já não ganhamos nada a uma data de anos. Mas agora, basta-nos ir ganhar ao inferno. E se o Divanei estiver melhor do que o Balgia, tudo vai voltar ao normal. Porque o leão é que manda. E lá, porque estivemos a hibernar uma série de anos... Os leões não hibernam. Diga mais uma palavra. Só mais uma. Bem, então queres tu dizer que vão ganhar lá os alentos anos, é isso? Três a zero. Agora, a sério. É que já passa das onze e vocês ainda nem sequer estão a trabalhar, pá. Então, pararem de falar de futebol. Hã? O que é que eu fiz? Qual é o seu número de contribuinte? Para quê? Diga lá. Qual é o seu nível? Diga-me qual é o seu nível já. Queres ir ao médico fazer o quê? Eu acho que estou com uma pubalgia, chefe. Com o quê? Uma osteite pública. Uma pubite. É uma doença da zona pubiana que me coça. Uma dor atroz. Além disso, estou com medo de já nem sequer arranjar lugar sentado. Eu disse lugar. Estava a referir uma posição. Eu já nem sequer tenho posição, chefe. Se eu não tenho posição para me sentar, como é que eu posso trabalhar? Não é verdade? E isso é grave? Muito grave. Sobretudo neste momento decisivo do campeonato. Do campeonato? O campeonato é uma força de expressão. Estão a afirmar os prazos para a entrega da declaração do IRS. E como é que está o serviço? Muita gente à espera? Não. Uma gente de pessoas, se tanto. Muito bem. Então vá lá. Obrigado, chefe. E as melhoras? Então já te vais embora? Se for a correr ainda arranjo bilhete. Mas a correr o quê? Assim tipo a sprintar? Eu passo o recordista mundial dos 100 metros. Vá lá, vá lá. Para o fim de semana. Silva. Esqueci-me que emprestei o carro à minha filha. Orienta-me aí umas massas espetácticas. E vá lá. Não. Isto é importante para mim, Silva. Para mim também é importante não dar dinheiro para coisas estúpidas. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tipos que têm, por exemplo, uma pequena empresa de construção civil Que adoram marisco Onde é que já se viu? Lagosta Como despesas de custo Enfim, alguns até são presidentes de clubes locais Que ainda por cima vão tentar recandidatar-se Já viu a lata destes tipos? Não acha que esta gente Merece ser auditada pelas finanças? A CIDADE NO BRASIL E se por acaso Você tivesse o bilhete para ir ao Lenteiros ver o jogo? Como é que eu ia poder chateá-los? Se estivesse a celebrar o título com os nossos leões? Oh! Eu não gosto de lagosta Claro que gosto Toda a gente gosta de lagosta Pelo menos foi o que me disseram Se não fosse cá para coisas eu te dava um beijinho Melhor não, é melhor não Antes queria ser auditado pelas finanças Sr. Presidente Como é que está a pombalgia do divanar? Não sei Ainda não fui ao supermercado Sacana Ah! Inspector das Finanças E este fim de semana este Inspector das Finanças Vai meter-se no seu pé E fiel o carro em direção ao Arranco do Inferno Só espero muito a gripe Meu amigo, aquele carro é invencível como o nosso clube Já o tenho há mais 30 anos e nunca me falhou Repete lá isso Calma Mas não precisas fazer um drama de tudo Tu espatifaste o carro do pai Sim, espatifé, mas o carro também já estava a cair aos pedaços por isso Pai vai matar-te Ótimo É da maneira que não tenho que levar contigo Mas como é que isso aconteceu? Estás a rir de quê? Não dá-te a perceber uma fotografia de um gato a tocar piano Anda cá ver Não quero ver uma fotografia de um gato a tocar piano, obrigada Que foi, preferes ler, é Livros de papel e tudo Porque tu és tão inteligente É exatamente isso E o que é que estás a ler? Uma biografia de Fernando Pessoa Ah uau, estás a ler um livro sobre um gajo que escrevia livros Sim Que chato a dobrar Ainda bem que eu não sou inteligente Para não tenho que apanhar com essas secas Desculpa lá se me tento cultivar Olha, serviu-te muito o curso Para agora estás desempregada E ficou muito estragado? De fim, muito estragado Eu não sei se vale a pena arranjar isso Epá Como é que eu vais passar quando vier isto? É, ó Miguel, nem pensa Não pensa no quê? Acabei de tomar banho, Miguel, não há hipótese Juro que não sei do que é que estás a falar Ai Eu só te digo uma coisa Ainda queria estar ao pé dele quando lhe contarem Disse tu podes ter a certeza Não penses nisso agora Tenha a certeza que o tatu sabe que estas coisas acontecem, baby Ai, Miguel Ai, acabei de tomar banho, Miguel Então tomas banho outra vez? Não, pode ser Calma, Anastácio, calma Sim, pai Também não é o fim do mundo Eu não tive culpa, pai Eu estava na minha faixa Estava a conduzir devagar Estava a olhar pelos palhos retrovisores Estavas a pisca e tudo Quando reparei uma velhinha aqui no passeio Com dois sacos pesados de compras E houve um que se rompeu E queiram as laranjas todas E eu pensei, vou só encostar um bocadinho E ajudar a velhinha Porque a velhinha é velhinha E as velhinhas precisam de toda a nossa atenção Só que de repente apareceu uma gata E essa gata tinha dois bebés pequeninos Bem assim, pequeninos deste tamanho Assim do nada E não podia atropelá-los, não é? Então toca de virar tudo para a esquerda E estava tudo a correr tão bem Que quando de repente apareceu um Arfonso cego Pai, não tinha mais do que dez aninhos Coitado, perdido, sozinho Mesmo à frente do meu carro Que pode ser que eu tinha? Estive-lhe em contraposto Era entre o posto da velhinha A gata, os bebés da gata, o Arfonso cego Pai Mãe Não há a mínima hipótese a ser verdade, Joana Exagerei? Um bocadinho, talvez Faz castigo! Mas qual castigo? Não sei Todos Todos os castigos Sempre que pensares que apetece-me fazer isto Não vais poder fazer porque estás de castigo Percebes? Não Confesso que também não percebi, pai Mãe Afinal, onde é que está a procurir do carro? Está na oficina do Miguel Não, é pelo dinheiro Que o seguro isso cobra O problema é como é que eu vou arranjar peças tão antigas para arranjar isto Estás a dizer que não consegues entregar isto amanhã? Só amanhã? Nem daqui a um mês, Anastácia Para que querias o carro amanhã? Para ir ao Barranco do Inferno Isso fica onde? Barranco do Inferno é uma aldeia, não lentes, mãe O que é que estás aqui a fazer? Estás a ouvir falar no acidente e fiquei preocupada Com o carro? Pois, com o carro Claro Isso Pai, provavelmente o Miguel consiga arranjar outro carro para o fim de semana Não é, Miguel? Não, isso vai ser complicado Está bem complicado, mas não é possível É, Miguel? Pode-se ver o que é que se pode arranjar, mas não posso prometer nada Como é que tu sabes onde é que fica Barranco do Inferno? Eu? Então, tenho um amigo no Facebook, vivo lá Tens uma mancha de óleo no pescoço Ah, e na coxa? Tive uma ideia, tive uma ideia Eu acho que tu consigo arranjar um carro para este fim de semana Vou só ali ver nos papéis, ver os que é que estão disponíveis E os que são levantados depois Porque a malta às vezes deixa os carros para passar o fim de semana Isto não é o que parece E o que é que parece? É o quê? O quê? Parece Então é o que parece Também estás de castigo De castigo? Como assim de castigo? Sim, de castigo Vocês estão todas de castigo Se não posso vir e vir um jovem Ou não me deixas de castigo Ora sou uma mulher adulta, tio Não me podes deixar de castigo Não! 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 Me podes ver a minha casa Olá! Família tão bonita Todas juntas num dia de sol Olá, Joana Olá, Rosa Olá, Filipinho Olá, olha lá Estás chateada comigo, eh? Hã? Eu? Eu não Então desde quando é que me tratas assim Dessa maneira tão fria, tão coiso? Foi desde que descobri porque é que te chamo um Filipinho Ei, olha aí, bué da porco Anastácio! Já sei que vais ao grande jogo e encontramos-nos lá Ei, olha aí então Também vais lá? Estou a perder o grande jogo Como? Como? Como o quê? Como é que vais? Tens boleia? Não, vou na minha moto Não tens um capacete a mais? Posso ir contigo? Não É assim Isso... Isso é... Isso é fisicamente impossível Não, na verdade é mecanicamente impossível É impossível de todas as maneiras nadar, nadar Então para que é que te me serves? Dê lá Estás chateado por causa da polvalgia do divanê, é? Olha! Fui hoje comprar a leite e disseram que ele está melhor Grande divanê! Vamos ganhar isto tudo, grande divanê! Estamos juntos! Agora andas metida com o mecânico, é? Oh Joana, mete-me na tua vida assim? Ele mexe bem nas tuas peças Até tem algum jeito Se tu queres mesmo saber Tem mãos grandes Carbura bem Mas quantas bocas dessas é que tens para dizer de ir lá vá? E medo? Castigo Pai! Telemóvel, telemóvel Mas é só vivo aqui tio! És responsabilidade minha ou queres voltar para o olhão? Mas é que isto não é nada justo Bem-vindo à minha vida, telemóvel Pai, telemóvel não Telemóvel Fogo pai, é só porcaria de um carro Já viste a minha vida? Mas valeu não ter arranjado o bilhete Mas valeu não ter arranjado o bilhete Pronto, ah bem, diz lá o que é que se passa? Não tinhas dito que ires para fora este fim de semana Não sabia que ia arranjar o bilhete, não tive tempo de te avisar Não te estás a esquecer de nada? Estou Estou Mas não lembro do que Pensa lá bem Merda Pois é Sabem do que é que eu me lembrei? Este fim de semana vocês fazem trinta anos de casados Portanto, nem fazia muito sentido tu ires para Olentejo Veres um jogo de futebol Pois não pai? Ainda por cima são trinta anos de casados Uma data especial que merece ser celebrada A sério, não se tinham esquecido, pois não? As coisas de cá vir Ouve Ouve Isso o que é Anastácio? O que é que eu tens para me dizer que eu já não tenho ouvido antes? Nada, não é? É isto É a nossa vida, não é? Estamos tão habituados uns aos outros que já nem sequer reparamos que vivemos na mesma casa Vai abrir a porta O que seria? Vai tu Vai tu Vai tu Vai Pai Posso abrir a porta ou castigo também não dás? Vai, vai lá Estás à espera do quê? Não andas sempre lá procurando um protesto para sair isto de casa Vai Pai, tão forte de tocar a porta Estão a sérios? É ótimo, eu estava a ver isso Comandante, como está? Anastácio, e como vai? Vai só para entrar, anda Muito obrigado Desculpe lá eu ter aparecido aqui em sua casa sem mais nem menos Mas eu tentei ligar várias vezes à sua filha Ela não me atendeu Mas quem é? Faça favor Com licença Olá, Sr. Comandante Olá, Joana Olá Como está? Eu vou estar fora durante um mês, par da manhã de madrugada Uns negócios em Nova Iorque Uau, minha hora Pois, e como a sua filha tem tomado conta da minha casa Lamento, comandante, mas ela está de castigo Ah, pois, nem me apetecia Ela só faltava estar a trabalhar durante as minhas férias Estás a dizer que não queres cuidar da casa do Sr. Comandante? Claro que não Ela vai cuidar da sua casa Sabe que ela está a usar psicologia inversa, não sabe? Psicologia inversa? Quando uma pessoa... Se ela estiver em sua casa, ao menos não tem de aturar É isso? Psicologia inversa? Para ser sincero, eu acho que isso nem sequer é psicologia Tenho certeza? É que eu já me sinto psicologicamente muito melhor só de saber que não tenho de pôr a vista em cima Posso fazer-lhe uma pergunta? Sim Porquê que lhe chamam comandante? As pessoas da terra Quando eu era novo comprei um barco Ainda tinha o cabelinho todo preto Houve logo um esperto que no café da terra disse Olha, olha, este é a mania que é comandante E assim ficou Pois, as pessoas aqui da terra Sim, mas porquê que não se vai embora assim para New York Ou Paris, ou até Lisboa Mesmo se de Lisboa dá para ver vasta gama E quando se vê vasta gama Dá para percebermos logo que estamos em Alcochete As raízes são muito importantes, Joana São? Muito Pois, mesmo que sejam em Alcochete Porque até o novo aeroporto olhou para a nossa terra e ficou a pensar Não, eu prefiro ficar na Portela que se acabei Ah, não se preocupe, eu tomo bem em conta dele, prometo, como sempre Este peixinho era da minha mãe Já tinha dito Em média um peixe dourado dura seis anos Sabes que idade tem aqui o nosso Eusébio? Doze anos Doze anos? Uau, é só assim tipo o peixe mais idoso do mundo O que é que se passa aqui? Não querias um carro? Aqui tens um carro Teste alguma brincadeira? Tem um volante, quatro rodas É capaz de transportar para o lentejo Ainda tem alguma gasolina no depósito Isto é um táxi E um autocarro Isto, Anastácio, é um Mercedes É uma máquina Tem mais cavalagem que o lentejo todo E tem ar-condicionante Que é o mais importante Carla! Carla, onde está a tua tia? A julgar que se passa Carla, chega aqui Mas tu estás aos litos porquê? Não és capaz de ir comigo? Não sabes que eu estou na cozinha? Uma ideia, uma solução É absolutamente impossível ter Sei lá Dez minutos de silêncio nesta casa Uma solução para quê? Uma maneira de ficarmos todos contentes Quem é que vai ficar contente? Tudo bem Eu duvido-me muito que vá ficar contente Ainda nem sequer ouviste a ideia Eu não preciso de abrir uma lata de salsichas Para saber o que está lá dentro Continuas aí sentada? Estou a descansar Posso ler em silêncio? Eu vou mas é tratar do jantar Mas vocês querem ouvir a minha ideia ou não? O que é que acha? Eu não percebi Porquê que eu também tenho de ir? Porque é um fim de semana em família Precisamos passar algum tempo juntos Em Barranque do Inferno Exatamente Então aproveita-te e vais ver o jogo Já que lá estou Só hora e meia passa num estante Eu acho uma excelente ideia Também quer ir? Não Sim? Não Ou vou ou não há táxi? Está bem, Patrícia A Rosa também? Eu? Claro Deixamos a família aí num lado qualquer E passamos o fim de semana juntos Só nós dois Nem pensar Mas tácio, nós não vamos-nos É melhor nos habituando O que é que foi que tu disseste? Ah, espera A gente depois fala nisso Então e onde é que nós ficamos? Nós não temos mulher para irmos todos para o hotel Para depois andarmos aflitos o resto do mês Ia para a hotéis em Barranque do Inferno? Já agora Onde é que fica Barranque do Inferno? Um alentejo Já disse várias vezes Eu não quero ir Eu tenho imensas coisas para fazer aqui Eu tenho que tomar a conta de tudo Vais? Não Vais e vais mesmo Casa do comandante sobre 22 dias sem ti Não te preocupes Estão demora muito? Ai, desculpem Estava só a meter um like Então é assim Um dos meus amigos Um dos meus imensos amigos Simples que as pessoas que não são cromas como a Branca têm imensos amigos Olha, podes explicar as coisas sem ofender a tua irmã? Ok mãe, vou tentar Não prometo nada Como eu estava a dizer Eu sou amiga do Eduardo Barata No facebook E agora vocês estão todos a perguntar quem é o Eduardo Barata, certo? Quem é o Eduardo Barata? Bela pergunta Eu conheci o Eduardo quando fomos passar aquelas feiras em Albufeira Aí há uns três anos Lembram-se? Eu não me lembro nada disso Como é que tu o conheceste? Nós estávamos sempre juntos Oi Portanto, nisto mesmo estou a passar de uma resposta para não ficar de castigo por eles Sabes que mais? Passa à frente, continua Isso, pai Então, portanto A família Barata tem um monte só deles Assim, um terreno grande Com uma casa para convidados e tudo E achas que eles nos recebem lá? Claro que sim mãe Segundo o Eduardo, eles são uma família muito tradicional Muito antiquada Até mais do que o pai Como nos temos antigos As pessoas são simpáticas São alfábeis São queridas Não? Oh, oh, oh Renan Oh Nastácia Epá, desculpa lá Isto é só de mim Ou é uma ideia um bocado obtusa? Não Não é só de ti Mas eu ainda não percebi Qual é a ideia? Portanto, eu vou-te explicar Se eu mandava mensagem no Eduardo a dizer que nós vamos passar por lá Eu tenho a certeza Que ele nos vai convidar a tomar um café Tenho a certeza As pessoas finas são sim Aliás Se eu disser que nós estamos num hotel Que estamos demasiado cansados Para voltar pela Lisboa Tenho a certeza que ele diz que nós passámos lá a noite Tenho a certeza Gente, acredita em mim O que é que achas? Onde é que tu achas que a tua filha foi buscar este lado da Aldrabona? Ai Vamos tentar Se não resultar Voltamos para Lisboa Não se perde nada Escreve de lá a ver o que é que ele diz Ah Depois quando ele responder Já respondeu Já respondeu Disse para nós passarmos lá para tomar um café Lhe quero mandar um toque quando descássemos Hum Estão a ver? Vocês estão a ver? Quando uma família ciúme os problemas se resolvem? Ah Só mais uma coisa Que coisa? Então nós temos que mudar aqui uma coisinha Uma coisinha insignificante Um ou um ou outro Mas que raia tu estás para aí engendrar? Mas quem raia é Juju e como é que estás numa festa ao lado do Cristiano Ronaldo? Pois Era isso que eu estava a tentar dizer Hum É possível Como é que vou dizer isto? É possível que eu tenha melhorado o meu perfil Mas também quem é que não faz isso no Facebook, certo? Eu não faço Quem é que é interessado em ter uma vida social ativa? Não faz isso no Facebook, certo? Pai Eu disse ao Eduardo que nós éramos ricos Que o pai fazia investimentos em ações e negócios Pequenas mentiras Perceberam isso que faz o mundo girar à volta? Isto é o Obama? Sim Tem mais de mil likes Mas como é que tu... Volta a shopping Duas palavras Impressionante Ela é o Zé Mourinho das mentiras Um passo sempre à frente Eu já a vi o suficiente Se vocês acham que eu vou passar um fim de semana ao Alentejo No meio de pessoas que eu não conheço Lá de mim eu a fingir que sou rica Estão doidos Vocês, vocês, todos O que é que eu tenho a ver com isto? Mas onde é que tu vais, tia? Eu sou só o gajo que arranjou o táxi Isto realmente parece um enredo de uma daquelas comédias de 1947? Tipo... Carla! Carla! Por que é que tu inventas tanto, Joana? Olha porque não queres-a como tu? Não quer viver o resto da minha vida e ela crescer-te? Esta queres! Estou ao lado do Brad Pitt! Mas tu nunca conheceste o Brad Pitt, Joana? Olha, as 78 pessoas que meteram um like não concordam contigo Carla? Como é que sabias que eu estava aqui? Já conheço há 30 anos Olha... É assim tão má? O quê? A nossa vida? É assim tão má e aborrecida e previsível Que precisamos de fingir que somos outras pessoas? Não Não é má Apenas aborrecida e previsível? Só isso Mas não a trocava por nada 30 anos Ah, Anastácia, vá lá Ainda há bocadinho nem sequer te lembravas do nosso aniversário de casamento Pelo menos não gostes comigo, ao menos isso Desculpa Eu sempre sou que a minha vida ia ser assim Não me estou a queixar a ser Acho que tenho mais do que aquilo que mereço Dentro de ti A única mulher que alguma vez quis Tenho as nossas filhas que são uma dor de cabeça Um género bom de dor de cabeça Mas às vezes há esta coisa dentro de mim Eu sei que os Leões de Algochete são só um clube de bairro E que este jogo não tem qualquer tipo de interesse Mas quando se ganha um jogo Um jogo com a importância deste há uns segundos de Sei lá Loucura E essa loucura leva-te a assaltos e abraçar desconhecido Com esses segundos a vida deixa de ser isto E tudo o que eu preciso são desses segundos Uma espécie de mini férias A vida que adoras Vem para qualquer jogo está louco como cedo A impressão minha ou aquilo que eu disse não faz sentido nenhum? Ainda lá para casa agora Ainda tenho de ir acabar o jantar Mas temos de combinar como é que nos vamos safar desta situação tão... Tão... Olha... Tão disparatada Tão... 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 O que é isso? O que é que estás a fazer, mãe? O que é que te parece que eu estou a fazer? Parece-me que estás a cozer o símbolo de Ralph Lauren na camisa do pai. É exatamente isso que eu estou a fazer. Isso é uma espada? Não é este o símbolo? Um homem com uma espada em cima de um cavalo? Não, mãe. O símbolo é um homem em cima de um cavalo jogar polo. Polo é um dos porto ricos. É uma espécie de hockey em patinhas em cima de um cavalo. Então, agora, o símbolo é um homem com uma espada em cima de um cavalo. Pronto! O filho de ninguém vai notar a diferença! Não é uma espada, é um taco! Também vais com a trariada? Não é isso. Não é isso o quê? É porque o Miguel disse que a amava. É que o que é que me chateia? É que ele disse isso assim! A propósito do nada! E nunca mais voltou a falar de passou. Oh, filha, mas tu gostas dele! Ele é tão... A tia Nepe! A tia Nepe! O que é que se passa? Está tudo pronto, finalmente! Se não pararmos, conseguimos chegar à hora do jogo! Lá embora! Espere! 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 Quer dizer que uma coisa! Espere! 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 Operador file Que estado qualquer device. Então vá! Vamos lá recapitular? Eu sou o Juju. Mãe, tu és a Carlota. Pai, tu podes ser... Não, nem penses. Eu vou continuar a chamar-me Anastácio. Anastácio? Sim, pode ser. Pode ser. É um nome velho. Toda a gente sabe que as coisas velhas estão sempre na moda. Aliás, até podes fingir que é o nome de família. E é o nome de família. O nome do teu avô e do teu bisavô. Então pronto, é perfeito. Tu podes ser... Eu não posso continuar branca? Não. Não. Tu não podes ser branca. Branca não é nome de gente fina, não é nome de gente rica. Mas chamava aquela vigarista, não era dona branca? Se calhar tu é que tu ias chamar branca. Diz lá o nome que ias ser. Estrela. Quê? Estrela? Se é para o disparate, vamos a isso. O que é que foi? Estrela. Pode ser. Pode ser Estrela. Pode ser. Ficas com esse. Peraí, paraí. Então e eu? Como é que me chamo? Tu ficas com Miguel. É um bom nome para motorista de gente de família rica. Mas vou ser motorista. Claro. Te disse, a toda a gente só tinha uma irmã. Então e eu? O que é que eu vou ser? Tu vais ser a criada. Rosa. Rosa, eu estou no nome. É o nome perfeito para criada. Não precisas mudar. Desculpa. Alguém tem de ser a criada. Estás a ver aqui mais alguém no carro. Mas eu nem quero ser a criada. Azar. Tio. Não quiseste ir connosco? Agora sei uma boa criada. Deixa o patrãozinho dormir um bocadinho. Ah, outra coisa. Outra coisa muito importante. A partir de agora, todos nós temos que nos tratar uns aos outros por você. Desculpe. Não quer trocar de papel comigo, Branca Estrela? É na minha parte de ser irmã dela durante o fim de semana, pá. Para te dar um descanso. E eu não tenho jeito nenhum para fazer de criada. E acha que eu tenho, filha? Oh, Joana, isto não é um exagero. Juju, 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 comecem a habituar-se. E não é exagero nenhum. Gente rica, gente fina, é mesmo assim, tratam-se todos por você. Ainda por cima, os baratas são muito religiosos. O que ainda piora. É tudo por você. Eles tratam os bebés e os cães de família por você. Aliás, eles tratam-se eles próprios por você. Tipo de género. A Juju adora a simplicidade do campo. É um prazer menino estar aqui. Queria experimentar? Olha lá, Estrela, diga-me lá uma coisa. Quanto é que arranja namorado? Ou vai ficar em vida internamente no apartamento cheio de gatos, sozinha? Vão ver, soa muito mais fino. Você tem a mania que é esperta, mas vai chegar a altura em que vai perceber que a esperteza não é tudo. Isto realmente, insultar-te na terceira pessoa tem muito mais piada. Mas estás parfa ou quê? Os ricos não lêem. Como assim os ricos não lêem? Não lêem, não precisam. O dinheiro já os torna suficientemente interessantes. Tu és horrível. Ah, ah, você horrível. A Rosa não sabe lavar? A Rosa não sabe passar, hein? A Rosa não sabe casinhar, hein? A Rosa mesmo que eu sobe limpar pratos. Por acaso vocês não querem que eu use também uma daquelas fardas ridículas que as criadas usam nas velas, não? Ah, vá lá, também não é preciso ir tão longe. Já ninguém pede para a criada usar a farda. Vais-te ver? De manhã se dia, eu salto do nio e vou para a paragem. De bandolete, à espera do sete, mas não clave a usa. Eu bem que não queria, mas um certo dia... Mas estás? Mas estás, sim. Passeamos, homem. Por um pígado elétrico, voltou a sonhar. Diz-lhe o mesmo! Não é? Lindo Então, qual é o plano? Fico já aqui Só falta uma hora e meia para o jogo começar Já manda mensagem a Eduarda dizer que estamos a chegar Eles estão à nossa espera Então é assim Eu fico a ver o jogo e vocês vão aquecendo-os barata Com o vosso enorme charme e com as mentiras da Joana Juju Da Juju E daqui a mais ou menos quatro horas O meu motorista particular vem buscar-me Merece-vos bem? Perdidos por cem, perdidos por mil Também o que é que de pior nos pode acontecer? Descobrirem a verdade? Pulsarem-nos da casa deles e termos viver com essa unidação o resto das nossas vidas? Vamos a isso Presidente Presidente Tudo bem Tudo bem Eslouro Vamos embora É tão realmente Já não é empregados como antigamente Estás a ver? São ricos a fingir Há menos duas horas já está com esta conversa O que o dinheiro a fingir faz às pessoas Estás a ver? Estás a ver, Presidente? Estás Então Então O divanei Sempre joga Já joga o anel Agora tenho de ir ali aos balneários Ver como é que estão os jogadores, Anastácio Já te digo alguma coisa Quer dizer, o Douradinho já cá ficava Boa tarde, posso? Posso? Posso Nem encontra outro lugar, hein? Mas eu não me posso sentar onde quiser Querem lá ver Futebol é um desporto de cafelheiros O que ouviu dizer? Não quando é, jogado como deve ser Força, Leões Força, Inferno Mas a que propósito é que convida pessoas que nunca vimos em lá de mim A virem cá à casa? Tranquemente, Eduardo Às vezes não sei o que é que se passa na cabeça do menino Ainda por cima, no fim de semana é que resolvemos dar folga ao pessoal Acha que faz algum sentido? A sério, mãe? A sério? Qual é que é o problema? Qual é que é o problema? Sim, qual é que é o problema? Eu explico-lhe qual é o problema, Eduardo É que não estando o seu pai em casa Eu pensei que podia descansar um bocadinho Relaxar, ou não tenho direito Relaxar de quê? Acho que é fácil gerir esta casa Bem, explico-me lá quem é essa gente Sei lá, é uma rapariga que eu conheço do Facebook É a família dela São pessoas normais Acho que eu É a tua mania que estás sempre a dizer Manda ao crochê E dar mais em boa orqueça Ai, eu é que tenho a mania Tu deves estar a gozar Tu é que é a mania que és mais inteligente do que todas as pessoas Eu sou a pessoa Até eu que sou a criada Sei que não se diz a gente A de jantar da polícia, né? Cala-se Cala-se o minuto Não é suposto sermos pessoas finas e ricas? Vocês acham que as pessoas finas e ricas se comportam desta maneira? E já que chegámos até aqui Já que estamos aqui Pelo menos vamos fazer as coisas bem feitas Vocês não me envergonhem Mais! Mãe, por favor, não me envergonhem Não me envergonhem, tá? Eles estão só de passagem Veja isto como, sei lá, como um cocktail na embaixada de Angola Sorria Diga coisas banais Finja que lê Livros e jornais Falo de pessoas que não conhecem lado nenhum Como se fossem amissíssimos Sabe o que mais? Eu nem sei que eles abrem a porta Não, o cabelo não Hum, por favor É um carro enorme, verde, horroroso Onde é que estão os meus calmentos? O menino checeu nos meus calmentos É um prazer enorme conhecê-la O Eduardo, diz-me, maravilhas da sua filha Nós é que agradecemos Temos de ter-nos recebido assim De forma tão, tão de repente, senhora barata Olga, trate-me por Olga, por favor Claro Ah, eu sou a Carlota Esta é a minha filha, é a Juju É a Juju Juju, que o seu filho já conhece Olá, estás bem Esta é a minha outra querida filha, que é a Estrela É um imenso prazer Um prazer a todo nosso Olá Olá É a nossa criada Ah Isto é um táxi? É, o papá não gosta de guiar-se E o motorista estava de folga É, ele é assim, assim, excêntrico Está cada vez pior o nosso papai Com cada história, nem imagino Vai, entramos Passa, por favor Eles ficam aqui Ah, ficam, claro que ficam Fica também Me dê-me umas horas Sentem-se, por favor Ah, Eduardo Porquê que não vai mostrar a casa e a quinta às meninas? Sim, vamos Para ali O que foi agora? O que é que fazemos? Pedimos ração Estou a brincar Vou dar-te a comer ao peixinho Por favor, não vari Vou dar-te a comer stato Agora Agora, não Já a confusão Que chego, nachas O que é que foi que eu fiz? Pois, Miguel! Nós ao menos dá uma volta. É melhor ficarmos por aqui. Até porque é assim, a gente não sabe onde é que os patrões vão precisar da gente, não é? Quê? Olha lá, onde é que está a comida do peixe? Olha lá, onde é que está a comida do peixe? Aceitam café, um licor? Se não for muito incómodo... Não dá trabalho nenhum, só é pena não termos ajuda cá durante o fim de semana, mas tenho a certeza que nos vamos desembarassar. Precisamos de um copo... Rosa! Pode chegar aqui! Precisamos de sua ajuda! É tão a caminho, senhora! Só podem estar a gozar comigo! Mas há quanto tempo é que a sua criada está de folga? Hum, só desde sexta-feira. Eu gosto de lhes dar uns fins de semana, sabe? As pessoas precisam de ter o seu tempo. Olha, café, máquina do café... Se precisar de alguma coisa, não hesite. Pergunte! Vamos! Ah, espera aí! Oh, Deus, eu estou falando de algo só comigo! É só um café! Esta encolheu, acho que lhe deve servir. Isto é o meu quarto. Uau! Que casa tão engraçada! Sabe-se o que é que me faz lembrar, Estrela? Não. Diz lá o que é que te faz lembrar, Juju. A nossa casa, nem disse era, não achas? Só que a nossa tinha vista para o mar. Acho que não tem muito a ver. É, pensa lá bem. Eu estou a pensar bem. Então, o que é que vocês vieram fazer aqui a Barranco do Inferno? Para lhe ser honesta, eu não sei bem. O meu marido adora passear aos fins de semana, sabe? E diz que não há nada que lhe dê mais prazer do que visitar aquilo que ele chama o Portugal Profundo. Diz que lhe faz lembrar os tempos da juventude. E também é uma maneira dele manter a cabeça fora do trabalho durante umas horas. Mas ele faz o quê, exatamente, se posso saber? Eu não sei bem. Eu acho que tem que ver com bancos e investimentos. Mas é muito complicado para mim. Eles já me explicaram para aí umas dez vezes. Mas eu não o retenho. Ai, que refrescante. Sabe que eu também não faço a mínima ideia de como é que o meu marido ganha dinheiro. Acho que a maior parte das minhas amigas também não, só que nunca ninguém o admite. Também vamos ser sinceras. Mas quem é que quer saber falar de dinheiro é uma coisa tão de pobre? E onde é que ele está? Quem? O seu marido? Ah, claro. O meu marido. O meu marido. O meu marido. O meu marido está numa reunião de trabalho. Aqui, em Barranco do Inferno. Mas não disse que ele queria tirar a cabeça do trabalho. Ele tenta. Pelo menos ele diz que tenta. Mas sabe como são os homens e os negócios? Eles conseguem marcar reuniões em todo o lado, a toda a hora. Bem sei, bem sei. O meu é igualzinho. Sem tirar nem pôr. A sério? Então quer dizer que o Sr. Barata também está a trabalhar? Ele é um homem muito religioso. Os fins de semana são inteiramente dedicados a coisas da igreja. A salvação é uma coisa muito importante para ele. Toma, embrulha, mete um laço e leva-te presente para casa, ao palhaço. Você está a chamar palhaço a casa? Espero só até o Divanei entrar. Presidente. Presidente. O que é homem? Você está a perder dois cérebros? Quando é que entrou o Divanei? Homem, tenha calma, tenha calma, que isto ainda não está perdido. É dois cérebros, porra. Eu sei que estamos a perder dois cérebros. O Divanei é a nossa arma secreta para a segunda parte. O ministro é que o meta já! E passa o Anderezinho para o extremo esquerdo que o defesa direita deles é muito fraquinho. Está bem, vamos pensar nisso. O que é que há para pensar? Este é futebol, porra. Não há nada em que pensar. Possa homem, eu compreendo, se fosse você, se quiser sentar em outro lugar qualquer. Deve custar-lhe mais estar ao lado dos vencedores, não é? Ainda falta a segunda parte. Não é preciso ser orgulhoso, era isso que eu estava dizendo. Epá, vá se lixar. Deixe-me em paz, ouviu? Agora é que eu percebo o que é que chamam esta tarriola, barranco do inferno. Será porque é um dos seus sonhos vêm para morrer de uma maneira dolorosa e humilhante? Não, é porque... Está à espera de uma resposta assim à altura, não é? Pá, calce! Espere o jogo. Muito bem, ora está. Sim, senhor. Brilhante! Ainda agora eu o conheci e já estou vendo que fosse-me ser um homem assim de uma grande inteligência. Hã? Eu já penso que a sua equipa vai ganhar só porque está a usar as suas calcinhas da sorte, não? Mas porque é que você está dizendo que as minhas calcinhas são as calcinhas da sorte, hein? Porque outra razão é que você teria para as usar. Obrigado, papai! Aí está! Aí está! A gente fala na segunda parte. Ah, pode servir? Claro! Sabe o que é que me apetecia? O quê? Um gin tónico. Acha que é muito mal beber um gin tónico assim a meio da tarde agora está na moda beber gin tónico, não é? Vocês não voltam hoje para Lisboa, pois não? Por acaso, não. Estávamos a pensar em encontrar assim um hotel... Desparato! Desparato! Ficam aqui! Lá em baixo há um quarto nas traseiras como é vista lindíssima para a piscina ideal para as suas miúdas. E vocês ficam aqui. É um espaço maravilhoso para convidá-los. Gi, então? Pode ser. Mas não pode contar nada ao meu marido. Promete? Claro! Então se você não contar, eu também não conto. Dura! Estou forte... Porra! Este é meu píri. Porça é inferno! Vamos para a frente! É para isto. É para sair o homem dos lados. Tem dias, hoje acho que não. Também vou ter de fazer o jantar. O que é que queres que eu te diga? Nós já estamos muito metidas nisto, não podemos agora voltar para trás. Não fiques com essa cara. Eu faço jantar todos os dias. Não é assim tão difícil. E sempre é melhor do que estar a aturar aquela mulher. Aquela mulher tem problemas graves. Bom, o que é que tu sabes fazer? Aos mexidos. E mais o quê? Aos estrelados. Não sabes fazer nada que não tenha ovos. Uma omelete? Não dá. Uma omelete também leva ovos. Eu ouvi dizer que os ricos nunca comem ovos ao jantar. Por isso que não dá. Ainda bem que não dá. É que eu estava a mentir. Eu não faço a mínima ideia de como é que se faz uma omelete. Rosa vai ao frigorífico e improvisa. Arranja qualquer coisa, põe num tabuleiro e põe no forno. E agora tenho de ir. Porque eu também ouvi dizer que há uma regra qualquer sobre o tempo de estar a falar com os empregados. É bom, hein? O que é? Engasgou-se. É forte. O que é? É forte. Este é lindo. Acho-se muito falta de necessidade. Só por acreditar, quanto dinheiro é que achas que os meus pais têm? Cinco milhões? Não faço a mínima ideia. Ai, mas mais, menos... Vocês sabem quanto é que os vossos pais têm? O suficiente para comprar um jogador de futebol. Uau, isso é imenso. Defesa esquerda ou planta de lança? Porque os defesas esquerdas até são baratos. Eu acho que os meus pais podiam comprar um bom defesa central se quisessem. Não sei bem o que é que íamos fazer com ele. No entanto... Agora, comprar um avançado, bem, isso é só para quem pode. Agora que penso nisso, não faço a mínima ideia porque é que estou a falar de jogadores de futebol. Oh Estrela, quanto dinheiro é que achas que os pais têm? 7.553.924 euros e 22 cêntimos. Assim por algo. Não lhe ligo. Está a ver aquele filme onde o homem olha para a caixa preta que cai ao chão e sabe quantos palitos lá estão. Estrela é assim, mas nós gostamos dela mesma. Consigo perceber exatamente por aqui. O que é que está a ver? Nada. Está a ver? Estranho, então. Estranho. Já a minha mãe dizia que ela era adotada. Não, diga lá. Diga lá, Estrela. Há as piada que fumas. Desculpe. Há as piada que fumas escondidas da sua mãe. Estrela, que coisa parva-te dizer. Tem toda a razão, Estrela. É parvo mesmo. O que é que és que eu te diga? Às vezes é mais fácil manter as aparências do que lidar com a verdade. Chateia de que eu trato por tu. Vocês são de Alcochete, certo? É isso que dizia no teu Facebook. Ah, você porque o papá nasceu lá. Os risos são importantes. Nós aprendemos isso com a idade. Mas temos casa em Lisboa. Será? Sério, Juju, em Nova Iorque? É porque não é qual a Lumpur, sinceramente. Acham que podemos parar com isto? O quê? Nós temos internet aqui, Joana. Basta ter a foto de alguém para perceber como é que essa pessoa é. Andaste a vulgar-me na net? Mais ou menos. Não percebo. Sabias a verdade porque é que nos convidares para vir visitante? Porquê que? Tem muito mais piada fumar cigarros escondidas quando se tem cúmplices. Ah é? Então dá cá um. Queres? Não. Além disso, estava curioso para ver até onde é que vocês conseguiam ir com esta charada. Sejamos sinceros, isto parece um enredo de uma daquelas comédias a preto e branco de 1947. Já se está a rir outra vez. O que se está a rir? Isto não é uma golpada, pois não. Eu não vou acordar com menos um rim numa banheira de gelo. Eu conto. Se perguntas, não contas nada a seus pais. Estás a usar? Assim tem muito mais piada. Por falarmos. Mas como é que está o teu pai? Gol! 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 E agora? Já se sabe quem é o Divanay? Diga lá o nome dele. Divanay! Ainda está 2 a 1. Desculpe. Pinta lá que eu não ouvi por causa da celebração do golo dos leões da autochete. Tenho de dar a pedir. Ainda está 2 a 1 para a gente. A alfacinha de um cabrão é o que você me sei. Alguma vez alguém lhe chamou isso? Chamou-me-se muito mais todos os dias num emprego, meu amigo. É preciso muito mais do que isso para me ofender. Oito! 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 Estes a matar o coração! És o maior, Divanay! O maior! Estás a ouvir? Para mim, vais ser sempre o melhor jogador! És geniáil! Divanay! Chupa... Chupa... Ah, é bom! É boa lá! Este é baixo, não é? É boa, não é? Está-me a subir! Ainda bem que este gente está na moda hoje, acho que para o ano é a tequila! É uma besta! Tu me destrastes a Divanei! Nunca me enganaste! Estás ouvir? Eu sempre sou que tu eras um merdas, Divanei! Tu não sabes fazer um passe, não sabes rematar! Porquê que tu sabes? Diz-me lá, partiste-me um coração, Divanei! Partiste-me um coração em meu braço! Uma vergonha! Uma vergonha! Uma vergonha! Uma vergonha! Não vai precisar de estar em mim, Filipinho! É! Para só mais jovem! Sim, mais jovem! Ficamos braços! Eu não mandava mais jovem! Não, não, não. Não, não, não. Ai, ai. Ai, ai. Raza. Quer boleia? Porquê? Vai-me dar boleia? Não, senhor. Mas se quer boleia, o melhor é ir já andando para a estrada nacional. Passam lá tantos caminhões, pode ser que alguém o leve com a mercadoria lá atrás. A maior parte transporta porcos. Mas eu acho que eles não se importam. Já os porcos, não tenho a certeza. Acho que eles estão habituados à melhor companhia. Sabe o que mais? Eu até nem gosto de dizer estas coisas porque não me quero acabar. Mas tem mesmo que saber. Não, não tenho. Já que é tão importante para si, que eu digo-te. Eu tenho um motorista particular porque eu não tenho paciência para conduzir o meu próprio carro. Isso é porque o José nunca teve um bicho destes nas unhas. Até nunca, Alfacinha. Até nunca é cedo mais. Olha-se! Otário! O que se passa hoje neste estado? Foi uma ignoménia! Uma vergonha! O que não é assim mesmo, Ana Sato? O que não é assim? O que não é assim, caraças? Isto não fica assim! Isto não fica assim! Estou. É tão pá, deixas-me pendurado. Falar em pendurado? Eu acho que acabei de matar o peixe. Quê? Estou-te a dizer, acho que acabei de matar o peixe. A Joana vai me matar, pá! Tem calma, tem calma. Espera-me aí à porta que eu vou já para aí. Então, diz lá, o que é que achas que eu dei a fazer? É pá, eu sei lá, não quer saber. Compre um peixe novo, guarda esse para criar, não faço ideia. Perderam. O que é que achas? Como é correr as coisas lá com os baratos? Ah, na meia hora. Quer dizer, porque eu percebi. Fiquei cá fora, sou só empregado. Então, isto não ias passear com o Rosa? É pá, ia. Mas ela ficou toda embufada com qualquer coisa, não percebi o quê? Olá, vocês. O quê? Então, diz à rapariga que amas daquela maneira. Eu já vi pessoas a pedirem uma pica e um bagaço a serem mais carinhosas. Ela quer o que todas as raparigas querem. É que lhe des a mão, ponhas o joelho no chão e faças dela uma mulher honesta. Achas que é isso? Eu não acho, eu tenho a certeza. A certeza. O que é isto? Olha só de esta. Ah, se é a camisa de marca que a Carla bordou, para pareceres finório. Sabes o que mais? O que eu quero é jantar, dormir e voltar para Lisboa, que eu estou farto desta confusão toda. Bem-vindo ao Solar dos Mosquitos. Sra. Anastácio, estávamos mesmo aqui à sua espera. Está tudo bem? Claro. Estou só a acabar de fazer o jantar. Aposto que tenho que arrumar a cozinha. Mas acho que vou deixar isso para amanhã, não é? Mas entre, entre. Entre. E aí, que a vontade. Rosa. Rosa, eu preciso falar contigo. Rosa. Beixe. Sou uma taça, sou peixe. Não sei querer. Mau, mau. Boa, Miguel. Boa. Ser honesta é o que está a dar. Estas trabalhas num banco nem meio dia a la tarde. O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Segio. Passa-se, giio. Querido. Querida. Finalmente, é um prazer conhecê-la. A Carlota disse-me maravilhas de si. Quem? A Carlota. Ah, a Carlota. Claro. E o que é que ela disse, exatamente? Que era um homem honesto, trabalhador e atraente. Como vê, somente inuma das características. Uma coincidência, ter chegado quase ao mesmo tempo do meu marido. Combinado, não teria corrido melhor. Ele passou o dia inteiro a tratar de coisas da paróquia. Acho que está a tentar comprar um lugar no céu. Pelo que ouvi dizeres, nunca tivés mais baratos. Não brinque. Tenho a certeza que é uma pessoa exemplar. Vamos todos. Vamos jantar. O que é que se passa, barata? Tudo bem? Ah, está, está. Muito gosto em conhecê-lo. A minha mulher disse-me que vós-me-sê vêm em trabalho, reuniões com investidores. Pelo que sei, também passou a tarde em atividades sociais. Trabalhar para o bem da comunidade. Alguém tendiu a fazer, não é verdade? Estou certo que o nome é que também é um filantropo. Estou certo que sim. Que tipo de atividades? Desculpe. Que bem para a comunidade é que esteve a fazer hoje? Sabe como é o costume? Ajudar os pobres de espírito. Falar com eles e tentar que percebam que há um caminho melhor. O caminho das vitórias. Mas... Ah, sim. É uma espada isso que o rapaz tem na mão, hum? Ah, 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 ah Pessoas que dão dinheiro em instituições, ajudam os pobres, esse tipo de coisas. Pronto! Já está pronto! Agora é só levar o forno. É só esperar um bocadinho. Tão Anastácio, diga lá como é que correu a reunião? Estava a pensar noutra coisa. Então, barata, desde quando é que nós discutimos assuntos de negócios à mesa? Estou mostrando o interesse. Na verdade, estou tentando ser um bom anfitrião. Fiquei carente de carinho enquanto tudo esteve e sobra. Às vezes você... Preciso de mais alguma coisinha? Não imaginei isto, pois não. A vossa criada entrou na sala a cantar, certo? Sim, foi isso. A sua não canta? Desculpe. A sua não canta? Agora é moda lá em Lisboa, as criadas cantoras. Nós também já não ouvimos rádio e na televisão sabe a porcaria. É fogo em saber que a moça sabe a fazer mais alguma coisa, não é? Não quero saber do teu amor! Reteiro o que disse. Brilhante, brilhante. Bom, como eu estava a tentar explicar, isto os investidores, quando pensamos que os temos no papo, voltam sempre um bocadinho atrás. Estávamos mesmo, mesmo prestes a alcançar a vitória. Vitória? Assina tudo ao contrato, quero dizer. Eu gosto sempre de pensar nessas coisas como vitórias, percebe? Pensamento positivo. Sem dúvida, aliás, essa é uma das razões do seu sucesso, não é? Sem dúvida. Mas então não chegou a acordo? O problema foi um dos sócios brasileiros. Estava tudo nas mãos dele. Parecia que estavam todos à espera dele. Os benefícios fiscais estavam alinhados. As dificuldades eram cada vez menores, como se estivessem cansadas, como se já não houvesse resistência e tudo o que fosse preciso fosse assinar aquele contrato e chegar a acordo. E um dos sócios dele que estava sentado à direita da mesa pega numa caneta e lança-lhe de longe. É um lançamento perfeito. A caneta vai a deslizar por cima da mesa, do tampo polido da mesa e tudo o que o diva Ney tem de fazer era chegar àquela caneta e assinar aquele papel. Só isso. Nada mais fácil. Mas vai ali... A reunião não correu bem, portanto... Desculpe, hein? Não se sabia. Estava gente. Não, não. Muito é por nós. Então, trabalha em vestimentos, ou não? Sim, sim. É essa a minha área. E trabalha com quem? Não é que eu conheço muitas pessoas nessa área e nenhuma delas foi ver jogos da bola da terceira divisão, não é? Se calhar não conheço as pessoas certa. Como é que dizia? Se conhecesse mesmo pessoas que trabalham na minha área, saberia que nós nunca discutimos negócios com desconhecidos. Estamos a falar de investimentos, meu amigo. E não é só em Portugal. E não é só apenas umas centenas de milhares de euros. Está a perceber? Mas há uma coisa que eu lhe posso dizer. Desde que não saio daqui, desta casa de banho. Os homens mais influentes e ricos do mundo são pessoas de quem nunca ouviu falar. Que se escondem em plena vista. Que vão eles próprios ao supermercado e carregam saques de plástico para casa e tudo. Compram um país e ganham uma ilha de bónus assim. Enquanto leem a bola. E comem um pastel de nata na tasca do Sosego. E talvez tenha o trabalho de ir ver um jogo de bolo no meio do Alentejo. Está a ver? Está a perceber? Não é, senhor? Exatamente. O verdadeiro dinheiro. Esparata. Não esses pedaços de papel que vocês guardam na carteira. Aliás, na verdade se olhar para a minha vai ver que não tem lá nenhum. O verdadeiro dinheiro é invisível. Ou também se é invisível onde é que o guardão. Na asbeira? Não. No coração. Há uma razão para o meu homem cavale ter uma espada. E o seu ter um taco. Tchau. 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 Sabe e está a fingir que não sabe, Carla. E eu também sei que ele esteve no jogo, mas parece que a mulher dele não sabe. Ou se calhar sabe e está a fingir que não sabe. Estas mentiras é uma coisa lixada. Um gajo perde-se nisto. É impossível saber quem é que sabe e o quê. Não fazes ideias das coisas que eu lhe disse. Coisas sem sentido nenhum. Eu nem sei. Nem sei onde é que fui buscar aquilo. Será que neste momento eles também já vão falar disto? Como nós. Carla. Carla. Mas isto é importante. Muito importante. A sua mulher já está dormindo. Não. Gostamos sempre de falar um bocadinho e ajudar a manter a relação. Fala-me, pois. Estou lá fora à sua espera. Eu acho que entendi o que vosso museu me queria dizer. E tenho uma coisa para lhe mostrar. O vosso museu vai gostar de conhecer. Vou. Vai. A salvação. Hoje é uma boa noite para a salvação. Estão cá a Lúcia e a Jacinta. Basta olhar para elas e a sua fé em Deus sobe até aqui. A não ser que prefira conhecer o Francisco. Mas ele só cá está às quartas-feiras. Mas em querendo eu dou-lhe uma liga dela. Não. Eu não gosto. Ouça. Ouça. Sabe que cada um gosta do que gosta. E a mais não é obrigado. Não é tão... Não é assim um bocadinho impróprio. O que é aí? Essa coisa dos nomes. Não estou percebendo. Lúcia, Jacinta, Francisco. O que é que tem? Lúcia, Jacinta, Francisco. Continuo não percebendo. É o nome dos... Duos. Você sabe. Não, não sei. Não sei do que é que você está falando. Lúcia, Jacinta e Francisco. Homem, mas você vai continuar pedindo os nomes até eu adivinhar aí. Está-me a dizer que isto não foi pensado? Que essas pessoas que trabalham nesta... Vamos dizer, de boate... Se chamam mesmo Lúcia, Jacinta e Francisco. Mas até como é que você queria que eles se chamassem? É uma coincidência. É isso que me está a dizer. Que a Lúcia, a Jacinta e o Francisco trabalham na salvação porque caiu. Você teve bendu. Hoje em... Hoje em dia. Estás a gozar. É incrível, não é? Hoje em dia é a rede em qualquer lado. Mas o que é que tu estás a fazer? Estou a falar com o Dudu. Com o Eduardo? Só estou a ser simpática. Às vezes acontece. Eu sei que não estás a dormir. Ninguém dormece assim tão rápido. Quando vais ficar chateada, pois não. Vais ficar chateada. Não quer saber. Não queres saber que eu vou ter com ele no quartel? Não. Sabes que se me disseres que estás interessada nele, eu não vou ter com ele. Aliás, se me disseres que te incomoda muito, eu não vou ter com ele. Se me disseres alguma coisa, eu não vou ter com ele de todo. Nem sequer o conheço. Que sentido é que deveria estar interessada nele? E o que é que isso interessa? Tu pensas demais. As coisas não têm de fazer sempre sentido, Branca. Ou melhor, estrela. Estupidez. Já te disse para me deixar de dormir, Juju. A minha irmã acabou de sair. Eu sei. Está a caminho do meu quarto. Eu sei. Vamos lá. Aí, isso é nova. É, acho que é melhor a gente não falar sobre isto. Mas, tipo, nunca. Parece uma bela ideia. É, acho que é melhor a gente. Não, não, não. Boas. Estão? Estás a chorar? O quê? Parece-me ouvir alguém a chorar. Não ouvi nada. Estás a ver? Nada, mesmo. Não ouvi nada. Não ouvi nada. Porquê que estás a dormir aqui dentro do carro? Ninguém se interessa, Anastácia. Eu sou só um motorista. Ninguém se interessa por um motorista. Não ouvi nada. Não és um motorista a sério. Lembras-te disso? Não és um motorista a sério. Temos só... Ei, ei! Rapaz! Ei! Anda cá! Onde é que tu vai? Onde está, senhor? Boa noite. Tudo bem? É sempre a mesma coisa. Ouça, a Joana... Joana? A Juju... A mãe é maluca. Certo? Mas eu não lhe permito... Eu não lhe permito... Que te falte ao respeito. Olá, pai. Obrigadinha, hein? Desculpa. Mas foi de uma boa causa, tá? Uma boa causa? Qual foi a causa? Salvar as baleias? Sabe o que mais? Ainda bem que temos esta oportunidade para falar. Podemos ser honestos. Pode ser. Eu acho que estou apaixonado por uma das suas filhas. Mas não é a Juju. Desculpa ela a interromper. Mas já esquece-me de onde é que dorme a criada. Há um quarto ao pé da cozinha. Ah! Eu sei onde é que fica a cozinha. Mas eu não vou arrumá-la hoje. Está bem? O escarrenho que se passa nesta casa. Espera, o que é que está a fazer sobre a minha filha? Ouça, deixa-me explicar desta forma, Sr. Anastácio. Eu sei porque é que veio aqui a Barranco do Alentejo. Vem ver a sua equipa, certo? Os Leões de Alcochete. Como é que você sabe isso? Pois bem, eu quero que olhe para mim também como... Como o Leão, forte, protetor, vencedor. Só que eu quero ser o Leão da Estrela. Da Estrela? Do bairro da Estrela, em Lisboa. O quê? Não, da Estrela, a sua filha. Não do bairro da... Da sua filha, Estrela. Ah, o quê? Da Branca, Sr. Anastácio. Eu quero namorar com a Branca. O quê? É o meu pai? Sim. Bom, ele diz que é a cordó. Da Branca. Por quê? É o meu pai? Sim, não. Ah, espera aí, espera aí, espera aí. Eu não sei nem onde está o meu peixe. Olhem, já repararam? Estás que há o limite do dinheiro. Deve o que há, não é? A máquina não entende tanto o euro. Alguém me vai dizer se sabe onde está o meu peixe? Ok. Foi uma desilusão. Como o resto do fim de semana. Muito bem, Jara. Pois é. Postas matar o meu peixe, não foi? É verdade, Anastácio. Nunca me chegaste a contar como é que correu aquele fim de semana. Estou a trabalhar, Sil. Estou a trabalhar. Sim. Alguém tem de o fazer. Próximo, senha 30. Senha 30. Senha 30. Vou te escolher alguma coisa. Como assim? Não se está a tentar fazer passar por alguém que não é com esta declaração de impostos, pois não. Desculpe, eu não faço a mais pequena ideia do que é que o senhor está a falar. Desculpe. Desculpe, não dá para ser atendido por outra pessoa. Não dá para ser atendido por outra pessoa. Não dá para ser atendido por outra pessoa. Por isso eu pergunto. Para quê? Para quê? Filipe. Já cá estás. Correu todo bem de trabalho? Onde é que são as minhas? Olha, a Branca foi aos Correios levantar uma encomenda. A Joana esteve-os lá na papelaria, depois foi à procura de um peixinho vermelho idoso para substituir o do comandante que deve estar quase a chegar de ferias. E a Rosa? A Rosa foi à procura de trabalho. O que é que estás a fazer? Esquece o jantar por assuntos, está bem? E o que é que se faz num segundo? E pronto. É isto que se faz num segundo. Foi mais do que um segundo. Foi. Nem reparei. Lembras-te daquilo que eu te disse? O quê? Aquela história de precisar de ferias, da vida que eu adoro. Sim. Esquece. Não preciso de nada disso. Que grande maluquice que a gente fez, não foi? Nunca mais nos metemos de nada atrás, é certo? Nunca mais. Nunca mais. Ah, é verdade. Para mim parece que eu sou transparente, que ando aqui à margem a fazer não sei o quê, mas eu tenho sentimentos, eu sou um ser vivo, eu exige-te. Felipinho, 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 fala vais, fala vais, não é nada disso. O que é que tu queres que eu te diga? Olha, é como se vivêssemos todos num filme, estás a ver? E num filme da minha vida, no meu próprio filme, tu és uma personagem secundária. Tu tens que pensar que em cada filme há um certo limite de personagens, estás a ver? Senão é que tu me ganha confusão. Queres-me um truque? Vai à procura do teu filme. Vai. Há milhares por aí, acredita. Tu podes ser um herói. É. É mesmo. Está bem? Vai lá à procura do teu filme. Tu vais conseguir. Força. Isso quer dizer que não vale a pena convidar-te para jantar um dia destes? Não. Olha lá. Nem sei-te convidar para o meu filme. Foi um sim. Ela disse sim. Boa tarde. 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 Coisas que devem ser ditas em pessoa, estás a ver? Por isso eu pensei... e quero que venhas comigo para o Brasil. Coisas que devem ser ditas em pessoa e ele manda-me uma cassete para perguntar se eu quero ir para o Brasil? Você é maluco ou quê? Só um bocadinho. Isto não vai ter cassete, pois não? Ele está aqui escondido desde manhã à sua espera. Ai... O meu marido pediu-me em casamento. Estávamos nós a assistir ao Big Prada. Não é por isto que somos menos felizes. Estás a dizer que vais viver para o Brasil com o Eduardo e é só isso? Pode ser uma boa oportunidade, mãe. Mas só vamos conseguir isso se... vocês fingirem mais uma vez que são ricos. Não achas que era mais simples dizer a verdade aos seus pais? Vocês conheceram os meus pais, certo? Os seus pais são um bocado parvos. Eu acho que a tua mãe tem problemas. Pois. Ouçam, eu sei que isto está a acontecer tudo demasiado rápido. Mas nós queremos ir para o Brasil daqui a um mês e eu não estou para andar a discutir com a minha mãe e meu pai o tempo todo. Claro, eu depois conto-vos a verdade por mail ou Skype ou assim. Mas preferíamos estar noutro continente quando eu descobrir, hein? Tão, querido. Encontrar maneiras de enganar as pessoas e de fugir aos problemas. É como se já fizesse parte da família. Agora, a sério. Quando quiseram ir para o Alentejo, fingir isto, fingir aquilo, só para o pai ver um jogo de futebol, eu alinhei. Mesmo contrariado. E agora? Agora que vos peço que façam exatamente a mesma coisa, só para ter certeza que eles não criam obstáculos entre mim e Eduardo, agora vocês estão com problemas de consciência? Filha, tu sabes que eu gosto do Eduardo. Obrigada, Anistat. Cala-te. E que tem mal feito eu e tal. Mas só quero a tua felicidade. E se tu achas que o Brasil é uma boa oportunidade, mas vocês já olharam bem para esta casa. Como é que os pais dele vão entrar aqui e pensar que nós somos ricos? Já pensaram nisso? Olá! Quem foi? Isto não é uma casa. Isto é um palácio. E o comandante pode chegar a qualquer momento. Eu sei que não faz sentido, Joana. Mas... é importante para mim. Quando é que os teus pais vêm a Lisboa? Daqui a dois dias. Ok. Então dá mais do que tempo. Pai, tu vais ao supermercado comprar champanhe. Champanhe? Espermante barato. Porque tu vais à internet procurar rótulos de champanhe caro. Vamos imprimi-los e colocá-los nas garrafas. Mãe, tu vais encontrar todas as fotografias do comandante e vais escondê-las em qualquer lado. Porque vocês os dois vão escolher fotografias em que parecemos ricos. As do praia. Essas são as melhores. Quanto menos roupa nós tivermos, menos se nota as diferenças do lado social. Gente, temos dois dias. Temos mais do que tempo para fazermos isto. Mas não podemos, é facilitar. Bora, 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 bora. Temos de chamar a Rosa. Precisamos da nossa criada cantora. Sim? Obrigada. Ai, então. Me mandaram outro peixe. Ótimo! Ó, divanei. Eu exagerei. Eu sei que exagerei. Você acha que eu não queria ganhar? Porque fizeste o propósito? O senhor não não gol tão fácil. Não é um golo tão fácil. Faço para você que você estava assistindo o jogo lá de fora. Já pensou nisso? São 24 euros e 33 cêntimos, por favor. Vou lá. A história é essa de jogar para o Alemão? Recebi uma proposta. Sabes como candidato é à presidência do clube. É, eu estou sabendo. Se me apoiares e ficares no clube, eu estou a barcadeira de capitão. Não, obrigado. O que é que tu queres? Que era um aumento, não é não? Ok, e sem ser isso? Você não pode ir assistir os jogos, não pode. Como assim? Anastácio, o futebol é um desporto. É uma coisa boa, é uma brincadeira. Anastácio, você quando assiste os jogos, você coloca muita pressão nos jogadores. Não dá, não pode ser. Se eu não assistir aos jogos, tu ficas no clube? Fico. E se eu assistir aos jogos e ficar calado de nem um ratinho? E no fim for todo, sorrisinhos e palmadas nas costas? Você, você seria capaz? Sou. Negócio fechado. Contigo no clube, a eleição está no papo de Ivanei. No papo. Toma. Com prova de boa vontade. Muito obrigado, Anastácio. 67 cêntimos. Isso vai me ajudar a comprar a minha casa de sonho. É a primeira vez que compro um ponta-de-lança. Mas até o final eles vêm hoje e avisam-me assim acima da hora. Vocês já conhecem a minha família, certo? E desta vez, não precisa de um motorista? Não. E o problema é que eu ainda não consegui avisar a Rosa. Eu estava só ali a... Sim. Ela estava só ali a... Bem, a Joana já me ligou. Eu tenho que ir arranjar uma farda de criada, não é? Até já. Oh, Branca. Olha uma coisa. Tu sabes o que é uma relação poliamorosa? Tu sabes? Não. Mas a Rosa convenceu-me a entrar numa e... Então estou a gostar. Eu acho que vais gostar menos quando descobris o que é. Mas... Vais bem. Aproveita. Anda, amor. Então, quanto tempo temos? Duas horas, mais ou menos. Vocês não vão acreditar. Mas eu já tenho duas senhoras de Lisboa interessadas em me contratar como criada cantora. Eu vou ganhar uma fotoeira com esta brincadeira, tia. Mas tu és uma péssima criada. Está bem? Mas elas não sabem isso, não é? Já fiz as pazes com o Ivanai. O que é que me falam? Consegui um desconto nas bebidas. Ah, hoje foi um bom dia. Querida, querida. Olha o que eu comprei para ti. Filho, onde é que eu ponho as fotografias? Não, eu não sei. Guardo as minhas armadas. Oh, mãe, desfaxa-te! Aqui estão as vossas fotografias. Vocês já repararam que a minha mulher mais bonita de Portugal viveu em vossa casa? Para com isso. Respeita, hein? Olha o meu pai, vai de castigo. Desfaxa e desfim. Tu não sabes que os meus pais escavam mais tarde? A lógica e a razão não se aplicam aos meus pais. Eu posso explicar? Podes mesmo. Podia. Mas já não temos tempo. Boa volta! Ah, não há disso. Desculpa. Entrou uma mosca para a boca. Quando pensamos que gostamos dos papos... Papo, passo, papo. Enquanto lêem a bola, comem pastel de náscara. Náscara. Pastel de náscara, ataque. P***-se. Desc***. Palhaço. Otário. Pois sou que nasci por esta merda funcionária. E é da puta do carro. Otário. Otário é você, c***. Otário não perceberam. O que agora vais-te a fazer a mim? Ai! Ainda agora estava-se a dizer... Desculpa. Pode até uma joelhada no espaço. Eu sei que uma joelhada no meio das pernas, sem querer. O que é possível ter lá? Desculpa. Ter lá. Ter lá. Ter lá. Ter lá. Não pode ser antes. Sei lá. Desculpa, esqueci-me. E aqui? Ah, que c***. Boa da cama. Os sim. Os... Que c***. Diga. Isto é que é vir almoçar fora? Está aqui qualquer coisa. Louco, ó. Por favor. Peraí, qual é o que eu vou dizer? Eu não vou, não é? Ah, eu tomo o alho. Ah! Obrigada, mamãe, vou apresentar. Vou apresentar com certeza. Bom, mas agora calma. Mete gajas. Olha. Aqui, eu nem pescou. Pescou. Tem duas coisas, eu não vou. Entre estadas eu contratar como criada cantora. Já sei que quero é conhecer o Jacinto. O Jacinto é primo do... É, é porreiro também. Também é paneleiro, mas... Cortaste relações comigo? Ninguém corta relações connosco. Vem, cortou!